Essa é uma câmera PTZ Full HD, protocolo RS-232 e também RS-485, USB 2.0, conexão LAN para comando à distância, SDI 3G e saída HDMI. É uma câmera com 30x de zoom e resolução de transmissão de 720p 25 e 30 frames, 1080p 25, 30, 50 e 60 frames e 1080i 50 e 60 frames. Conexão de entrada mini de 9 pinos para conectar outras câmeras PTZ IN e OUT. Ela faz os movimentos de esquerda e direita, para baixo e para cima, e tem um zoom de 30x com autofoco para filmagens de assuntos em até 30 metros com enquadramento perfeito em alta definição. Essa é a câmera PTZ 1080p. Tchau!